E ontem no Palácio do Planalto foi lançada a campanha Pátria Voluntária em comemoração ao Dia Internacional do Voluntariado. A ideia é incentivar o trabalho voluntário e a solidariedade em todo o país. Sete milhões de brasileiros dedicam parte do tempo a auxiliar outras pessoas. São os voluntários e para homenagear esses brasileiros, o governo federal lançou a campanha publicitária do programa Pátria Voluntária com o tema Fazer o Bem é pra Você Também. A campanha estará na TV, cinema, rádio, internet e redes sociais e traz exemplos reais dessas pessoas que contribuem para uma sociedade melhor e mais justa. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, lançado em junho deste ano. Segundo a presidente do Conselho do Programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ideia é aumentar a participação dos brasileiros em ações voluntárias. Vamos estimular o trabalho voluntário em nosso país. O Pátria Voluntária vai estar presente em todos os estados brasileiros, sempre organizando atividades que aproximem os voluntários de grupos de pessoas que precisam de ajuda. Essa é a essência do voluntariado de nossa missão aqui em Brasília. O ministro da Cidadania explica que o objetivo não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável. A cooperação e a solidariedade foi o motor do desenvolvimento da sociedade humana, de não deixar as pessoas para trás, de não deixar os que mais necessitam, os mais vulneráveis, os inválidos, as crianças, sem proteção. E isso foi feito de forma espontânea pela sociedade. Está dentro do ser humano o sentimento de compaixão. E esse sentimento é que move o voluntariado.